De terra em terra No velho da Dona Estéreo Feito a semana passada Foram dar como chofé A dançar com a criada Dizia ela baixinho Na frisóis bestial Era um prazer típico Doito e coisa novidar Era um prazer típico Doito e coisa novidar Oh clarinha As pintas da tua blusa São da cor tão vermelhinha De vinho dentro da infusão Vamos beber Depois cantar a voz alta Que o vinho da clarinha Faz animar toda a malta Ei rapazes Vamos festejar O nosso grande santinho Que ele tem para roçar Nas castanhas e vinho Abra pipa ou beijos Que eu quero ficar juiz Abra pipa ou beijos Que eu quero ficar juiz São tripas São tripas São tripas à portuguesa São tripas São tripas Venham para a nossa mesa De terra em terra Vamos cantar O cheirinho de Portugal Ao mundo inteiro Vamos levar O cheirinho de Portugal Ao passar da ribeirinha Pus o pé Mulher e Amélia Pus o pé Mulher e Amélia Pus o pé Mulher e Amélia Não cansei Na minha terra Fui casar Em terra Alharia Fui casar Em terra Alharia Fui casar Em terra Alharia Mariazinha É de Serreira Mariazinha Mariazinha Tenho um dia Mariazinha Vai para o estrangeiro Ganhar dinheiro Para se casar De terra em terra Vamos cantar O cheirinho De Portugal Ao mundo inteiro Vamos levar O cheirinho De Portugal Lá vai o comboio Lá vai Lá vai Ela subiar Lá vai O comboio Lá vai Lá vai Ela subiar Apitou o comboio Que coisa tão linda Apitou o comboio Perto de Coimbra Apitou o comboio Sobre o rio torto Apitou o comboio Ao chegar ao porto Apitou o comboio Lá vai Apitar Apitou o comboio A pera do mar A pera do mar Mesmo a beirinha Apitou o comboio No centro da linha Terra em terra Vamos cantar O cheirinho De Portugal Ao mundo inteiro Vamos levar O cheirinho De Portugal O rosa redonda Saia O rosa redonda Bem O rosa redonda Saia O rosa Que ela tem Muito boa noite Senhores e senhores Lá da minha terra Há bons cantadores Há bons cantadores Boas cantadeiras Choram as casadas Cantam as salveiras Cantam as salveiras Cantigas de amor Muito boa noite Senhoras e senhores Desfuguei O mal me quer Num lindo jardim De Santarém Mal me quer Bem me quer Muito longe Está quem me quer ver Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção A lua vai acordar O livro é uma mulher Só passa Que em seu vento A prende-se a dizer Saudando O castelo branco O castelo branco Mirando cimbo da serra Ei, mirando cimbo da serra É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa O Chirinho de Portugal O Chirinho de Portugal